Muita animação, preparativo dos foliões e diante de tanta expectativa, a repórter Camila Leal foi descobrir quais os hits prometem animar os dias de folia que vem por aí. Acompanhe! Toda música capaz de contagiar a alegria é mais que bem-vinda na hora de cair na folia. Mas as origens da nossa maior festa popular estão ligadas a certos estilos musicais que fazem parte da vida de todo brasileiro. São gêneros que atravessaram as diferentes fases do carnaval e continuam conduzindo a alegria por ruas, bailes e avenidas. Todas essas expressões carregam histórias interessantes que dizem muito sobre as características dos lugares em que nasceram e sobre a diversidade da nossa cultura musical. Além das marchinhas de carnaval, outros estilos musicais estão bobando e são grandes promessas para o carnaval de 2024. Até eu entrei na dancinha! Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, olha só sim Manda beijinho pra quem tá filmando Tem duas que são muito fortes, que estão sendo bem trabalhadas, viu? Que uma é da Ivete, que já é considerada a rainha do carnaval, que é macetando, que ela fez aí uma parceria com a Ludmilla. E a outra também é uma parceria de dois nomes bem fortes do carnaval, que é o Léo Santana e o Tony Salles, que é do Parangolé, que é o Pernabamba. Tá na boca do povo, né? Não tem como essas duas músicas estão em alta. Do funk ao sertanejo, ritmos que antes não eram tão associados ao carnaval ganham espaço em festas de rua e, mais importante, se misturam com outros estilos. A lista das apostas de reportagem para as músicas mais ouvidas no carnaval de 2024 tem uniões que podem parecer inusitadas. Pagodão baiano com funk, o funk agronejo, o axé e até as versões de pop nórdico. Léo Santana, também há poucos dias do carnaval, com a sua música Pernabamba, promete agitar a festa dos foliões nos blocos de rua. Uma música acompanhada com coreografias e com as dancinhas do momento. Músicas que estão em alta como uma grande aposta para esse carnaval é macetando, Ivete Sangalo e Ludmilla e Léo Santana Pernabamba. A grande diva do carnaval, Ivete Sangalo, dá diversos indícios que macetando é a sua maior aposta para o carnaval de 2024. A canção tem tudo para se tornar o hit da data, uma parceria com o Ludmilla e, consequentemente, união do axé com o funk e até um flerte com o fenômeno das dancinhas. Assim que a gente começou, que entrou o ano, assim, olha, agora é o carnaval, aí essas músicas já estavam ali na lista para poder entrar na nossa turma de dança e as meninas já estão arrasando com a coreografia já no ponta do pé, para dar o nome aí onde elas passarem no carnaval. Com esse sucesso todo, a música também ganhou a versão em libras. A cantora, ela divulgou em suas redes sociais. E você aí de casa, conta para a gente, vai lá nas redes sociais, comenta e diz, qual é a aposta sua para esse carnaval 2024? Que hit você acha que vai bombar? Vou perguntar também para o Daniel Santos. Daniel, você tem alguma opinião? Não faço ideia. Inclusive, não tenho habilidade aí para essas danças, não, Vivi. Agora, eu acho que você já deve ter mais um estilo. Olha, eu não sou muito habilidosa para dançar, não, Daniel Santos, mas eu sou cria da Ivete. Eu passo muito pano para a Veveta, então eu vou apostar que Macetano vai ser a música do carnaval 2024. E eu aposto aí que também essa é a aposta da Camila, porque ela fez a dancinha muito bonitinho aí na matéria. Viu, Camila? Arrasou a Camila. Arrasou. Arrasou na produção, na reportagem. O Laércio também, sempre com as coreografias aí mais atualizadas, com as alunas dele. Eu estou vendo ali uma aluna conhecida da gente, viu? Angela Gaspar ali. Angela Gaspar ali no cantinho, arrasando também na coreografia. Muito legal, gente. Eu quero saber, hein? Conta qual é a sua aposta para o carnaval 2024.